Hoje vamos analisar um conteúdo que está circulando na internet e abordar cada ponto com detalhes, explicando-o e apontando eventuais inconsistências. Primeiro vamos te apresentar o teor do vídeo e, em seguida, voltarei com as explicações. Em um vídeo, uma pessoa afirmou que não se deve comer arroz de um dia para o outro, mencionando que, em 1921, o Japão teria criado uma lei proibindo o consumo de arroz requentado devido a um surto de beriberi cardíaco. Ele dizia que o arroz é um dos alimentos que mais rapidamente desenvolvem fungos e que ainda qualquer patologista poderia confirmar que o arroz preparado no dia anterior já está contaminado com fungos. Portanto, segundo este boato, o arroz deveria ser consumido no mesmo dia em que foi preparado, ou, no máximo, até a manhã seguinte, se armazenado na geladeira, para evitar a ingestão de fungos. Em resumo, ele dizia que a lei do Japão proibia comer arroz requentado. Dito isto, agora vamos apresentar nossa visão e pesquisa sobre o tema. A história nas redes sociais afirma que o Japão teria criado uma lei proibindo o consumo de arroz requentado, alegando que isso faria mal à saúde. A história também alega que o arroz requentado conteria fungos que poderiam causar a doença beriberi, que afeta o coração. Entretanto, em nossas pesquisas, não encontramos nenhuma lei no Japão que proíba o consumo de arroz requentado por razões de saúde. Mas, você precisa entender isso melhor. O Japão é um dos maiores consumidores de arroz do mundo, sendo um alimento essencial em muitos pratos tradicionais. Não existe nenhuma legislação no Japão que trate especificamente do requentamento de arroz. A confusão pode ter origem em uma lei histórica relacionada ao controle do arroz no Japão. Em 1918, devido à intervenção do Japão na Sibéria e à necessidade de alimentar as tropas, houve uma alta demanda por arroz. Comerciantes japoneses começaram a estocar arroz, o que levou a um aumento nos preços e a uma crise de abastecimento. Em resposta, o governo japonês criou a Lei do Arroz em 1921, que regulava o controle de preços, compra, venda, armazenamento e processamento do arroz. No entanto, essa lei não menciona nada sobre o consumo de arroz requentado. E quanto à relação do arroz requentado com a doença beriberi? Existe mesmo? Beriberi é uma doença classificada como doença nutricional, causada pela deficiência de vitamina B1, também conhecida como tiamina, não diretamente por fungos presentes em alimentos. Este doença causa fraqueza muscular, problemas gastrointestinais e dificuldades respiratórias. Embora certos fungos, como asperdilos flavos, possam produzir micotoxinas prejudiciais à saúde, não há evidências que liguem especificamente o arroz requentado à deficiência de tiamina ou ao desenvolvimento de beriberi. Outra dúvida que o vídeo gera é Há problemas em comer alimentos que não foram feitos na hora? Não há problema em comer arroz requentado, desde que ele seja armazenado e reaquecido corretamente. Mas é fundamental seguir boas práticas de segurança alimentar para evitar a contaminação. O arroz deve ser refrigerado dentro de uma a duas horas após o cozimento e consumido dentro de três dias, ou congelado se não for consumido nesse período. Em resumo, requentar o arroz não faz mal à saúde se ele for armazenado e reaquecido de maneira adequada. Além disso, não existe nenhuma lei no Japão proibindo o consumo de arroz requentado. A lei mencionada no boato trata do controle de preços e abastecimento de arroz e não tem relação com a prática de requentamento. Portanto, é seguro requentar e consumir arroz, desde que sejam seguidas as recomendações de segurança alimentar. Esta é a nossa visão respeitosa sobre o tema. Se você gostaria de adicionar algo ou nos corrigir, por favor, faça isso, pois este canal é dedicado à verdade. Se você está chegando agora por aqui, inscreva-se, curta o vídeo e considere clicar em Seja Membro. Assim você consegue apoiar nosso canal. Este conteúdo é assinado pelo médico Daniel Coriolano. Forte abraço e até o próximo!